Olá mamães, tudo bem? Bem-vindas de volta. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como tirar essas casquinhas que ficam na cabeça do bebê, sabe? Quando o bebezinho nasce e ele tem umas casquinhas na cabeça, às vezes até depois de um mês, dois meses, eles continuam com essas casquinhas assim, ó. E geralmente tem pessoas que acabam enfiando a unha pra arrancar essa casquinha, só que essa não é a forma correta de fazer. Se você fizer isso pra tirar essa casquinha da cabecinha da criança, além de você correr o risco de machucar, porque a mulherinha ainda é aberta, corre muito o risco de machucar, você ainda pode, com isso, acabar criando feridas na cabecinha do bebê. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço nesses casos pra tirar essa casquinha da cabeça do Vinícius, tá? E eu espero que a forma que eu faço possa ajudar a vocês também, tá? Então se vocês quiserem saber como é que faz pra arrancar essas casquinhas da cabecinha do bebê, continua assistindo o vídeo. Então mamães, o que eu uso pra tirar essas casquinhas da cabecinha do Vini? É esse olhinho Johnson's, tá? É um olhinho... É um olhinho da Johnson's com amêndoas. O próprio peitinho do bebê, né? E um chumacinho de algodão. E aí eu vou pegar... Um pouquinho desse olhinho no chumacinho de algodão. Eu tiro os pedacinhos assim, ó. Uma bolinha só já é o suficiente. Eu molho o algodão com um olhinho. E passo na cabecinha do bebê. Dessa forma. Com cuidado pra gente não apertar demais a mulherinha. E vou passando em todos os lugares que tem essas casquinhas. Você pode passar bastante o olhinho, não tem problema, ele não dá alergia. E o importante é que você deixe a cabecinha do bebê bem molhadinha mesmo. Assim, ó. Tá dando pra ver? Você vai passando com cuidado, tá? Pra não apertar a mulherinha do bebê. Deixa bem molhadinha mesmo. E agora nós vamos aguardar pelo menos uns 10 minutinhos que o olhinho ele vai se encarregar de amolecer aquela casquinha. Depois desse tempo, aí nós vamos passar o peitinho pra levantar as casquinhas e o próprio pente aqui vai tirar. Tudo bem? Então vamos aguardar os 10 minutinhos e daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês a forma correta de pentear pra levantar as casquinhas e fazer com que elas saiam da cabeça do bebê sem machucá-lo. Então, mamães, passados esses 10 minutos vocês vão pegar o pentinho do bebê e começar a pentear em todas as direções, tá? Você vai começar a pentear assim da frente pra trás. De ladinho porque a casquinha ela tem toda a posição da cabeça do bebê às vezes ela craquela. Então, é interessante que você passe em todas as posições pra que você consiga levantar essas casquinhas de uma forma melhor sem machucar o bebê. Olha só como ele já vai saindo. Não sei se tá dando pra ver. Viu? Essas casquinhas vão levantando e vão saindo com mais facilidade sem você precisar ferir o bebê a cabeça do bebê com a unha. Só ter paciência, gente. O olhinho, ele deixa a casquinha bastante molinha ela fica bem molinha e fica super fácil de tirar. Se o seu bebê tiver o cabelinho enroladinho que nem o meu é só você passar com bastante calma com muita paciência pra você não puxar o cabelinho do bebê. Você percebe que no finalzinho do cabelinho do meu bebê o cachinho enrosca no dente do pentinho. Então, eu vou com bastante calma com bastante paciência. Mamães, a palavra da vez pra nós é paciência com tudo com esses bebezinhos que eles, né? Se a gente não tiver paciência a gente não faz nada direito. Eles podem até reclamar um pouquinho mas você vai vai enganando vai dando um bichinho pra eles se se distraírem e aí você consegue fazer isso. Olha tá vendo? Dessa forma você tira essa casquinha porque essa casquinha além de deixar um cheirinho ruim na cabeça da criança ela também incomoda porque ela coça segundo os pediatras essa casquinha faz a cabecinha do bebê coçar então se você tirar dessa forma além de você aliviar o incômodo do bebê vai evitar de outras pessoas também ficarem ali com a unha cutucando tentando tirar a casquinha da cabeça do teu filho. Então mamães a dica de hoje foi essa eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo por favor clique em gostei favorita compartilha se inscrevam no canal pra receber as próximas dicas um beijo e até a próxima ahhhh ahhhh